Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje é quinta-feira e vamos estudar geografia, tá? Vocês vão abrir o livro na página 324, colocar a data de hoje. Hoje são 4 do 6, estamos no módulo 2, capítulo 7. E nós vamos estudar grupos de idade da população brasileira. E os assuntos serão distribuição da população por faixa etária e as necessidades da população. Antes disso, vamos recordar rapidinho aqui a última aula que a gente estava falando sobre a distribuição da população brasileira. Então, nós estudamos que no Brasil vive uma numerosa população que está distribuída de forma desigual no território, porque tem mais gente mais gente nas cidades, nos centros urbanos e outras áreas. Tem mais gente concentrada na região sudeste, né? Região sul do que na região norte, né? E também tem muitos lugares da região centro-oeste também com menos gente, né? E também estudamos que no Brasil as migrações internas, elas são frequentes, lembram? E que ocorrem entre todas as regiões. Então, há uma grande migração interna aqui dentro do nosso país. Isso também, gente, acontece porque o Brasil, ele é bem grande. Ele tem 5 regiões, né? Então, há uma migração muito grande, né? De uma região para outra, de um estado para o outro. Isso acontece com frequência. Bom, então vamos lá. Página 324. Distribuição da população por faixa etária. Podemos estudar a população brasileira de acordo com a faixa etária de seus habitantes, classificando-os em grupos de idade. Portanto, veja no gráfico abaixo a divisão desses grupos. Bom, os grupos são, gente, os idosos, crianças e jovens e os adultos. Então, vamos ver como é que tá distribuído? Vamos começar pela maior parte, que é a parte dos adultos, com 56%. Olha só, 56% da população brasileira é de adultos, ok? Esse grupo formado por pessoas que tem entre 20 a 59 anos, ok? Então, as pessoas que estão na faixa etária dos 20 aos 59 anos estão classificados com os adultos e são a maior parte, né? Com 56%. Depois vem, depois vem crianças e crianças e jovens com 30%. Grupo formado por pessoas que tem de 0 a 19 anos de idade, ok? E por último, vem os idosos. Grupo formado por pessoas com 60 anos de idade ou mais, com 14%. Antigamente, lembra? Na década de 50, 40, esse grupo aqui, ele era bem menor, ele não era de 14%. Vocês lembram? Por quê? Por quê? Porque não havia, né, uma, vamos dizer assim, é, uma... Não havia um investimento, né, na saúde para os idosos. Então, quer dizer, morriam mais... Eles morriam mais cedo. A expectativa de vida, na década de 40, de 50, era uma expectativa de vida, assim, vamos dizer, dos 60 anos. Hoje em dia, não. O idoso tem uma expectativa de vida maior, tá? Eles vivem mais, ok? E isso tem um porquê, né? E nós vamos ver agora. Bom, o que que acontece? Vamos ver as necessidades, né, desses grupos dos idosos, crianças e jovens e os adultos, gente. Vamos lá. Bom, vamos começar pelos adultos. Esse grupo, ele é composto de pessoas que encontraram, que se encontram, quer dizer, em plena idade de exercer uma atividade profissional. Por isso, a demanda de geração de empregos, além de cursos de capacitação profissional, a fim de que sejam preparados para o mercado de trabalho. Essa parcela da população também requer investimentos nas áreas da saúde e de habitação. Então, é um grupo, tá? É uma faixa etária em que essas pessoas aqui entre 20 e 59 anos estão em pleno, estão no auge, né, do trabalho, no auge da sua vida profissional, da sua vida pessoal, né? Estou naquele auge, a procura, cada vez mais, de se estabelecer, de se melhorar, né? Terminando ensino médio, fazendo uma faculdade, se capacitando mais, fazendo curso, procurando emprego melhor, procurando conquistar uma casa própria, procurando conquistar o seu espaço dentro do mercado de trabalho, né? Um espaço melhor. Então, é aquele grupo de pessoas que estão a todo vapor, vamos dizer assim, estão procurando coisas melhores, estão produzindo mais com o país, vamos dizer, né? Produzindo mais para o Brasil, tá? O Brasil depende muito do desenvolvimento desse grupo aqui, dos adultos, que está entre 20 a 59 anos. Isso aqui é muito bom para o crescimento do país, ok? Depois vem as crianças e os jovens, que é aquele grupo, gente, de pessoas que necessita de investimentos em educação, que no caso, são vocês, tá? Que necessita mais, que o governo invista mais na educação, desde a educação infantil até a universidade, assim como na área da saúde, né? Os jovens, eles necessitam de oportunidade de trabalho. O programa Jovem Aprendiz é um exemplo de programa do governo que incentiva as empresas a oferecer emprego para os jovens que têm entre 14 e 18 anos de idade. Então, esse grupo aqui é aquele grupo que o governo, vamos dizer, gasta mais. Por quê? O governo precisa investir mais em educação para que tenham oportunidades, né? O governo precisa investir nas empresas para dar, para incentivar essas empresas para dar oportunidade, né? aos jovens de 14 a 18 anos, para que tenha a oportunidade do primeiro emprego. Então, esse jovem que tem essa oportunidade, muitas empresas fazem isso, né? Pega esses jovens que estão estudando o ensino médio e quem estuda de manhã, trabalha à tarde. E quem trabalha, quem estuda à tarde, trabalha de manhã. Ganha, se não me engano, eu acho que é um salário mínimo, tá? Que esses jovens ganham para poder trabalhar meio expediente na empresa. E com a oportunidade de, quando se formarem, ter a chance de ser contratado pela empresa, tá? Então, é um grupo que o governo, ele tem que se preocupar, ele tem que investir nesse grupo aqui, ó. Nesse grupo aqui, tá? De 30%. E por último, vem os idosos. Ah, o governo tem que deixar para lá? Negativo, gente. O governo também tem que se preocupar com esse grupo dos idosos, tá? Quais são as necessidades dele, né? Que precisa ser, que o governo precisa investir neles? Precisa investir na área da saúde, porque eles já são idosos, né? Com a maior oferta de médicos e hospitais. São necessidades importantes, né? Desse grupo. Também deve-se garantir a aposentadoria dos idosos, tá? Para suprir suas necessidades básicas e a ampliação das opções de lazer que proporcionem melhor qualidade de vida a eles. Então, os idosos, eles precisam que o governo invista na área da saúde para atendê-los, invista na área de lazer, para que eles tenham um lazer. Por isso que muitas prefeituras estão colocando, né? Colocaram nas praças aqueles aparelhos de ginástica, né? Em que os idosos, de um, acordam cedo, né? E vão lá praticar a sua atividade física, tá? E também o governo precisa melhorar na área da aposentadoria, que é para que eles, né? Já que eles contribuíram durante anos da vida profissional deles, né? Contribuíram, pagaram, o governo tem que retribuir. Como? Na forma de dar uma aposentadoria digna para que esses idosos possam sobreviver, ok? Bom, gente, olha só. Essas são as necessidades, tá? Da população, desses grupos, como eu falei para vocês, né? O grupo dos adultos, das crianças e jovens e dos idosos. É muito importante para que o Brasil, ele consiga ser um país mais consciente, né? Um país que trate bem a sua população, tá bom? E é isso que a gente espera dos nossos governantes, tá? Então, por hoje é só. Beijo para vocês, tá? Vocês vão fazer as atividades, depois a gente corrige, tá bom? Tchau, tchau.